Música Olá brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje a maquiagem é bem dramática, usando os pigmentos da RZ Art Makeup E eu espero que vocês gostem, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Um beijo, até daqui a pouco Bom, eu já estou com a pele pronta Eu aproveitei a pele do outro vídeo que eu gravei, né? Eu estou gravando o segundo vídeo de maquiagem em seguida Então eu aproveitei a maquiagem que eu já tinha feito Só mudei os olhos, a cor da sombra e do batom, tá? Mas a pele é a mesma Mas eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei no final do vídeo E lá no blog vai estar tudo listadinho certinho, tá? Eu vou pegar minha paleta de bases e corretivos Vou pegar essa cor aqui, ó E passar rente a minha sobrancelha Só pra dar uma molhadinha E vou usar o pigmento Naked da MAC Com o pincel da MACRILAN bem fofinho assim, ó Esse aqui é o 902 B902 Lá da Encanto Cosméticos, tá? Então, eu vou passar Rente aqui a minha sobrancelha Vou pegar uma paletinha da Jasmine De cores opacas É essa daqui, ó Que eu já usei várias vezes com vocês Vou pegar este marrom opaco E com o pincel da MACRILAN B905 De côncavo Eu vou passar no meu côncavo Este marronzinho Agora eu vou pegar um pincel De cerda sintética Este aqui é um pequenininho da MACRILAN Já tá sujinho assim Eu vou pegar o Clown Branco Este aqui eu coloquei do potão Coloquei aqui dentro De um potinho vazio E pra eu poder andar com ele Na minha maleta E eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel E já aproveitar e fazer o desenho Certinho do côncavo aqui Agora eu venho com um pincel pequenininho também Vou usar o pigmento da RZ ART MAKEUP É o número 01 Com um pincel pequenininho assim, ó E vou colocar no cantinho interno do olho Também com outro pigmento da RZ ART MAKEUP O número 76 É um meio salmão assim, ó É um salmãozinho Vou passar na sequência desse branquinho Agora eu venho com um pigmento 113 Também da RZ Ele é um vinho bem forte Ó É um vinho bem forte Então eu vou passar na sequência Passando um pouco por cima deste laranjinha Vou trazendo um pouquinho do laranjinha pra cima desse vermelho Desse vinho Aí agora, na sequência Pra não ir direto com o preto Eu tenho um pigmento da MAC Que eu não sei falar o nome Vou mostrar aqui pra vocês E ele é bem escuro Vou pegar um pincel pequenininho Um pincel assim, ó Pequenininho da MACRILAN E vou fazer um risquinho aqui, ó Aí eu venho com o delineador em gel Da Jasmine Lá da loja Vício Make Com esse pincelzinho mesmo que vem Eu não gosto desse pincel pra delinear Mas eu vou usar esse mesmo pincelzinho Só pra fazer esse cantinho aqui, ó Aí eu vim com esse mesmo pincel pequenininho assim Peguei o preto dessa paletinha aqui Lá da Vício Make também A nude Essa daqui eu vou pegar o preto E vou passar por cima desse delineador Aí eu vou pegar esse mesmo marronzinho Marronzinho? Não, marronzão, né? Vou passar aqui em cima do preto E vou trazer um pouquinho pra cá, ó E agora eu venho com o pincel de esfumar E vou esfumar esse cantinho aqui Até aqui o côncavo E agora eu vou pegar esse o topo E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou pegar um pincel chanfrado, bem fininho, esse daqui é um da MAC, bem fininho, e vou delinear meu olho com esse delineador da Jasmine, que você encontra lá na Vício Make, tá? Agora eu vou pegar um pincel chanfrado, bem fininho, e vou pegar um pincel chanfrado, aí com o mesmo delineador, vou passar rente à raiz dos meus cílios, e dentro da linha d'água também. Música Agora a gente vai para a máscara de cílios, essa que eu vou usar vai ser da Toque de Natureza, lá da Encanto Cosméticos, é a máscara nova, vou passar em cima e embaixo. Música Vou usar um cílios postiço da Cremé, esse daqui é o 747L, eu vou deixar aqui embaixo, é o Gustavo que vende lá pelo Facebook, é, ele vende tanto as réplicas quanto os originais, e gente, não tem diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. É da Macrylan que eu estou usando, você encontra lá no Encanto Cosméticos, é, eu vou colar os cílios e já volto para mostrar para vocês, eu já tenho um vídeo ensinando a colar cílios postiço, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Então, cílios colados, vou usar o delineador líquido da Toque de Natureza, lá da Encanto Cosméticos também, e vou, é, passar nessa colinha aqui para esconder. Música Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês, é, o que eu usei na minha pele. Bom, o batom que eu estou usando, é, esse daqui da Fenza, é um vermelho bem fechado, mas você pode usar um nude, se você achar que está muito over, tá? Mas eu quis ousar tanto no olho, porque tem gente que gosta, então eu resolvi fazer, é, esse olho, tudo boca tudo, tá? Bem dramático. Vou mostrar para vocês o que eu usei na minha pele para fazer esta maquiagem, tá? Usei a paleta de 10 bases e corretivos. Usei para higienizar e limpar minha pele este tônico e este, este, é, demaquilante, tônico adstringente. Usei essa base da maquiagem, a Mesh Master, é os 2.0. Usei o Harmony para fazer o contorno, que é o blush da maqui. Usei como iluminador o Soft and Gentle. Usei de blush, este da Toque de Natureza, lá da Encanto Cosméticos, é o Hot Pink. Usei como pó facial, este, essa base em pó da Milani, lá da Charme de Menina. Usei aqui embaixo, é, nos meus olhos, só para poder, é, matificar o corretivo, é, usei este pó da, da maqui Translúcido, é o Pepe Prime. Usei, é, este primer, minimizador de poros, este, creminho aqui, é, fluido matificante, da, contém um grama. Usei este gel serum, da Nivea. Usei, este trio de sombras para sobrancelha, desta marca aqui. Usei a máscara em color para preenchear a minha sobrancelha. E, só, ah, eu usei esta paletinha da Make Up For Ever de corretivo, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de seguir as minhas redes sociais aqui em cima, tá bom? Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!